Eu sei exatamente o que se passa na sua cabeça e a resposta é não. Matará a Maggie ter que desistir. A quem você quer enganar? Não está preocupado com Maggie, é a Kathy. Então, qual é o problema? Se quer a moça, basta dizer, Kathy, eu te amo, como os adultos fazem. Não precisa provar que é um cavaleiro de brilhante armadura. Ora, você é um velhaco, Harry. Um dos ricos, mas ainda assim devia entender. Pois eu entendo. E eu me sinto meio culpado a respeito do assunto. Mas não o bastante pra ajudar, né? Olha, eu aprendi a me sentir culpado com conforto. Foi assim que consegui chegar a ser um dos ricos. Eu vou voltar pra lá, Harry. Ah, não, não, não. Você tem um show a fazer. Ah, o show deve continuar. Não, apenas o dinheiro. Eu tenho que sair daqui à noite pra poder estar lá amanhã bem cedinho. Só está esquecendo um ligeiro detalhe. Eu processo você e recebo metade do seu salário. Lembra-se do contrato? Lembro. Ok. Você me pagou mil e quinhentos dólares, não foi? Foi. Aqui tem cinquenta. Eu fico devendo o resto. Ei, espera aí. Eu investi muito mais em você. É um problema seu. É, mas... Você é o Meg Morgan? Sim. Então, isso é seu. Lamento, senhora Morgan. Preciso de uma cópia do seu inventário atual. Que diabo você quer aqui? Vim aqui pra ajudar no que puder. Devia ter pensado nisso antes. Olha, eu não vim aqui pra livrar a sua cara, Joe. Eu não posso é deixar a Meg se afundar de uma vez, sem ao menos tentar ajudá-la. Eu já disse pra se mandar daqui. Eu sinto muito. Eu sinto muito, mas ele quis me agredir outra vez. Claro que eu agredi. Se ainda estiver aqui cinco minutos, eu agredo de novo. Papai, posso ajudar você? Me deixe em paz. Por que você voltou? O que que é? Por que você, pelo menos uma vez, não disse o que realmente sente? Pode mandar esse abutre pra casa agora. Eu gostaria, mas é meio tarde pra você bancar o herói. Nós podemos fazer isso dar lucro, Meg. Eu sei que podemos. Como um dos criadores, eu creio que tenho todo o direito de perguntar o que você tem em mente. Estou comprando de volta o meu contrato. Aqui tem mil dólares. Acha que isso dá pra aguentar até a gente provar que esse lugar aqui pode dar dinheiro? Olha, esperei. Quer dizer que você vai ficar aqui? Isso mesmo. Então, acho que pode dar certo. Pelo menos vale a pena tentar. Eu vou discutir o caso com o meu chefe. Boa sorte. Terão notícias minhas. Foi a única razão por que você voltou? Mais ou menos, entende? É que eu sabia que... Diga o que cede, pelo menos dessa vez. Tá legal, tá legal. Eu voltei porque quis voltar e porque sabia que estava enrolado e que eu podia ajudar. É. E porque eu amo o Cat. Não precisa gritar isso pra ela. Andy, temos muito o que fazer. Espera um instante, Joe. Vamos botar o show pra funcionar. Ora, Joe, se você usasse a energia que despende tentando ser um... Pare de abolar o homem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O grande show já vai começar. Ele voltou, ele está conosco, está aqui e agora. Ele é Charlie Rogers. O grande show já vai começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL